De quanto em quanto tempo nós devemos retocar a raiz para cobrir cabelos brancos? Sabe-se que eles vêm muito rapidamente, às vezes não deu nem 10 dias, já está aparecendo aqui na testa, aqui toda frontal, os cabelinhos brancos. Qual é o aconselhável? De quanto em quanto tempo nós devemos pintar? Eu vou tirar essa dúvida dessa mensagem que eu vou ler agora e também vou acrescentar outras coisas em cima disso para você entender bem como você pode fazer. Então, para você que faz o cabelo em casa e para você que é cabeleireiro iniciante, que tem a cliente que também tem essa dúvida. Juliana Vilas Boas. Bom dia, ótima explicação. Gostaria de tirar uma dúvida. Existe um tempo de pausa ideal entre as colorações para não danificar muito os fios? Meu cabelo é bem fininho. Uso coloração permanente sem amônia e noa, mas em menos de 7 dias já estão aparecendo os cabelos brancos e também o desbotamento da cor ao longo dos fios. Praticamente tenho que fazer a coloração 3 vezes por mês, porém tenho receio do fato do meu cabelo já ser bem ralo. Alguma dica para essa coloração durar mais? Utilizo as cores 7 mais o 7.1. Obrigada. Então, Juliana, o fato é que nós não devemos mesmo pintar o cabelo 3 vezes no mês, especialmente quando nós fizemos o nosso cabelo em casa. Você fala aí que você usa a inoa, a inoa é uma coloração sem amônia, ela tem a água oxigenada própria dela, é uma coloração mais oleosa, alcalina. Quando nós vamos retocar a raiz, é só a raiz. A gente nunca puxa a coloração com a água oxigenada de 20 volumes, 30 volumes para as pontas do cabelo. Porque isso causa, além de uma saturação, ainda nós estamos dando muita porosidade para esse fio. O que é uma porosidade? É um fio que está com as escamas abertas, é um fio que está arrebentado. Essa porosidade não deixa a tonalidade da tintura durar mais tempo. Quanto aos brancos, não tem o que fazer. Porque se você cobre os brancos, então você vai cobrir os seus brancos e ele só vai aparecer quando crescer. Contra o crescimento, nós não podemos fazer nada. Isso depende de pessoa para pessoa. Então, meu conselho é o seguinte. Pinte o seu cabelo, faça uma pré-pigmentação se for necessário para pegar bem nos teus branquinhos. E deixe esse cabelo respirar pelo menos 30 dias. Eu tenho clientes que gostam muito de fazer o seu cabelo em casa. Quando elas pitam em casa, elas usam até colorações boas. Mas elas fazem da maneira que elas entendem, como elas sabem. E a tintura desbota muito, não pega direito nos brancos. Ela desbota e deixa o cabelo transparente. Elas me elogiam, falam, quando eu faço o cabelo delas, a tintura dura mais. Demora para aparecer os brancos. E na real, é só porque eu faço a pré-pigmentação. Então, eu faço com que pegue bem nos branquinhos dela. Pessoa, quando tem muitos brancos, quando são brancos bem resistentes. Se não fizer uma técnica, se não fizer algo, usar uma coloração específica para cabelos brancos, que tem as colorações que são ponto zero, zero, são colorações que vão fazer melhor cobertura. Ou então, você usar uma coloração que contenha dourado. O dourado também ajuda a cobrir melhor os brancos. E eu nunca puxo uma coloração para as pontas. Sempre estou falando aqui no canal, quando nós acharmos assim, que o cabelo está precisando melhorar o tom, de dar mais vivacidade à tonalidade, que nós devemos usar um tonalizante e não uma coloração. Então, você vai comprar um tonalizante de marca boa, pode ser da L'Oreal também, ou pode ser da Vela, ou pode ser da Keune, enfim, aquela que você achar melhor. E você vai fazer uma tonalização no seu cabelo, com a emoção reveladora daquela marca. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam é, qual é o volume da emoção reveladora? A emoção reveladora, ela varia de marca para marca. Mas quando você vai comprar um tonalizante, você já vai pedir para a vendedora que você queira a emoção reveladora daquela marca e daquela linha. Porque às vezes, a L'Oreal, por exemplo, ela tem duas ou três, quatro emoções reveladoras. Porque ela tem várias linhas. Então, cada emoção é para uma linha de tonalizantes. A mesma coisa são as águas oxigenadas. Tem de dez volumes, tem às vezes de nove volumes, vinte, quinze. Tem marcas que tem até vinte e cinco volumes. Isso depende de cada marca, tá? Então, o importante sempre é entender isso. Esse lance de unir marca com marca, linha com linha, que daí você vai acertar bem ali o que você está usando. Mais uma vez, repito, nós devemos dar pelo menos o tempo de um mês para pintar a raiz. Fazer tudo certinho. Se não sabe fazer direito, faz com o profissional. Ou se, não, mas eu quero fazer em casa. Então, veja os vídeos de como cobrir cabelos brancos aqui do meu canal. Que eu tenho bastante vídeos. Entenda quais são as técnicas. Faça no seu cabelo as técnicas. Você vai gastar um pouco mais de coloração. Porque para fazer a pré-pigmentação, por exemplo, você vai ter que usar um pouco de coloração pura para depois misturar com uma oxigenada sem pausar. Sempre repito isso aqui, porque sempre as pessoas entendem que tem pausa. Não tem pausa. A coloração que você passar pura no cabelo branco é apenas para acrescentar um pouco mais de corante. Quanto mais corante tem, mais você vai conseguir cobrir o cabelo branco. E tons frios como cinza, mate, eles não cobrem cabelos brancos. Portanto, você tem que sempre pensar em dourado. Usar uma base. Cobrir o cabelo branco certinho. E depois disso, se você acha que ele ficou aranja, se ele ficou amarelo, aí sim você vai usar um tonalizante. E aí você pode passar em todo o cabelo ou tonalizante também uma vez por mês somente. Não toda hora, porque é uma química também. Ali você diz que você usa o 7.0 e o 7.1. Pois então, tente usar o 7.0 somente da Inoa. Se precisar fazer uma técnica de pré-pigmentação, faça. Faça só com a 7.0. E usa a água oxigenada de 10 volumes, por exemplo, da Inoa mesmo. Ou se você estiver usando a de 20, usa a de 20. Mas faz tudo certinho só com a 7.0. Aí depois que você cobriu o seu cabelo branco, aí você pode usar um tonalizante, que pode ser da L'Oreal. Você vai ver ali com a vendedora. E então você vai usar um tonalizante 7.1. Aí sim você vai retirar esse possível laranja que tenha ficado no cabelo. É muito fácil resolver isso. Agora não fique pintando toda semana e puxando para as pontas. Que você tenha o cabelo ralinho, fininho. Você acaba com o seu cabelo. Nós temos que cuidar do nosso cabelo. Nós temos que cuidar da saúde da nossa pele. Do nosso couro cabeludo. Com carinho, sempre com muito carinho. Eu já fiz muitas loucuras no meu cabelo. Porque quando eu criei um canal aqui no YouTube, eu comecei a fazer muitas coisas no meu cabelo. E trazer ainda faço até hoje. Mas eu não faço nem perto do que eu fiz no início. No início eu estava com o cabelo dessa cor. Hoje, amanhã eu já vinha fazer outra cor. Fazia loucuras. E eu sei o quanto que eu perdi de cabelo. E tudo que aconteceu com o meu cabelo em 2021. Porque foi justamente ali durante a pandemia que eu quis mostrar muitas coisas para as pessoas. Como elas podiam fazer no cabelo delas. E eu não tinha contato com ninguém. Eu não podia fazer no cabelo de ninguém. Então eu fazia no meu e o meu cabelinho apagou o pato. Hoje ele já está bonito. Mas eu passei por uma fase aí de cabelo ralo. De cabelo extremamente quebradiço. Graças a Deus hoje dificilmente cai quando eu passo a mão. E eu ficava com a mão cheinha de cabelo quando eu passava. Tá? Então com carinho e cuidado a gente vai fazendo isso aí tudo. Nunca se passa a tintura em todo o cabelo. Passa somente no retoque. Retoque é retoque. E o nome já diz. Gratidão e tudo de bom para você. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.